O projeto foi aprovado em segunda votação em plenário, suspendendo a verba de suplemento aos deputados, no valor de R$ 8 mil por mês que cada um dos 24 parlamentares tinha direito. Esta mesma verba foi alvo da Operação Metástase do GAECO, em que 22 pessoas foram presas e 3 tiveram a detenção prorrogada pela Justiça. Segundo as investigações, o rombo no Legislativo chegou a R$ 2 milhões, através da utilização do benefício. O suprimento de fundos já havia sido suspenso pela atual mesa diretora da Assembleia, desde o decreto legislativo e o projeto de resolução que regulamentou e alterou o pagamento de verba indenizatória aos deputados estaduais. Porém, alguns parlamentares da atual legislatura chegaram a receber o benefício por dois meses neste ano. Foi suspenso porque foi englobado na VI, então eu não acho justo e até porque tinha que regulamentar. E a partir do momento que tudo o recurso foi colocado na VI, não há necessidade de outros suplementos. O benefício era concedido mensalmente aos servidores dos gabinetes para compras em geral e custeio de serviços. O deputado Zeca Viana, do PDT, disse que nunca usou a verba, mas que concorda com o corte do benefício. Tem dinheiro na mesa sobrando, talvez por uma ingerência da mesa que acontece isso, porque a mesa tendo o recurso do custeio é para custear todos os gabinetes. Então, eu acho, do meu ponto de vista, que é desnecessária essa verba de suprimento, sim, porque não justifica.